De volta aqui com o Economia e agora, agora o assunto é mobilidade urbana, é trânsito, é com o professor, consultor em trânsito, Osias Batista Neto, que está aqui conversando com a gente. Professor, deixei uma provocação aí no finalzinho do primeiro bloco sobre essa questão aí do Rodoanel. Podemos, dentro do que foi decidido até agora, do projeto, já teve muitas modificações e tudo mais, mas tende aí a ter um caminho viário diferente que não dependa do anel ou rodoviário, que é o grande problema hoje na capital mineira. Você tem uma rodovia dentre as vias. Qual que é a sua opinião, qual que é a sua análise do que está sendo discutido, por enquanto, nesse projeto que ainda vai sofrer outras mudanças, ainda tem outras reivindicações de outros municípios acontecendo. Betim teve aí uma reivindicação, teve reivindicação também de Brumadinho, ou seja, não é um negócio fácil de se fazer, mas o Rodoanel seria uma expectativa? É, desde que eu te conheço, você sempre tem questões provocadoras, né? Então isso é muito bom, porque através das provocações é que a gente evolui, que a gente discute os principais problemas, né? E o Rodoanel, de fato, é uma delas, né? O pessoal acha que o Rodoanel vai ser uma panaceia para todos os males de congestionamento da cidade. Não vai. Primeira coisa, não vai. Ele não é a solução dos problemas de trânsito da região metropolitana. Ele é um passo em função do que é que existe. Depois, nós hoje estamos vivendo uma situação muito interessante com relação ao Rodoanel, que é o seguinte, o que se pretende com o Rodoanel? Nós temos um Rodoanel que ele, você tendo a massa de, assim, a forma da cidade já ocupada hoje, você tem um trecho do Rodoanel que ele passa fora dessa área ocupada e um trecho que ele passa dentro dessa área ocupada. Então a primeira pergunta que tem que se fazer é o seguinte, o que se quer com o Rodoanel? A gente pode querer duas coisas diferentes com o Rodoanel. A primeira é tirar do anel rodoviário existente aquele tráfego de passagem. É o cara que está vindo da zona da mata e vai para o Vale do Aço, é o cara que está vindo de São Paulo, está subindo para o Nordeste, é o cara que está vindo do Rio de Janeiro e vai para Brasília. A ideia é que a gente consiga tirar esses caras do anel rodoviário, que hoje é uma grande avenida, com ponto de ônibus dos dois lados, com linha de ônibus lá, com o pessoal atravessando, correndo a pé, porque 23 passarelas em 28 quilômetros é brincadeira. Você tem intervalos de mais de um quilômetro entre as passarelas e cheio de ponto de ônibus dos dois lados no meio do caminho. De manhã, o cara pega o ônibus de um lado do anel de tarde e desce do outro. Ele tem que atravessar correndo. Ele não vai andar 500 metros até a passarela, voltar e andar mais 500 metros. Ele atravessa correndo e morre atropelado. Então, quando você... Ou assaltado na passarela, que às vezes não tem a segurança devida também, né, professor? Às vezes não, nunca tem. Então, corre esse risco mesmo, né? Então, quando você fala no rodoanel, se for para tirar esse trânsito, eu tenho que fazer esse rodoanel o mais longe possível das áreas habitadas. Eu tenho que fazer ele longe, fora da área já ocupada, para ele não causar nessas áreas o problema quando o anel rodoviário já causa onde ele está. Acorda, se você tem um rodoviário em uma área urbana e você vai fazer um rodoanel dentro de uma área urbana, você vai ter os mesmos problemas. Você pode até tentar fazer algum tipo de controle, mas a cidade cresce, toma conta. Hoje, o anel rodoviário é cheio de invasão. Teve um acidente há pouco tempo aí que um caminhão capotou em cima de alguns barracos, né? Eu não vi nenhum órgão de mídia, nenhuma mídia formal ou informal falando assim, esses caras estavam numa área invadida. Por que o Ayrton Senna morreu? Porque não tinha área de escape. O anel rodoviário tem uma área de escape que está toda ocupada por invasões. Então, isso pode acontecer no rodoanel se não tomar todas as precauções. Então, nós queremos que ele seja longe. Então, é um projeto do rodoanel, não é esse que está aí. Agora, nós queremos que o rodoanel seja uma via estruturadora da economia dentro da região metropolitana, permitindo que esse tráfego de longa distância chegue nos seus pontos de consumo, nos seus pontos de destino, ou saia de suas origens para fora da região metropolitana. Aí, ele tem que ter um outro tipo de desenho. Nós queremos usar o rodoanel para fazer articulações, ligar Pedro e Leopoldo a Betim, e aí você pensa o seguinte, eu vou ligar Pedro e Leopoldo a Betim, ou vou ligar Santa Luzia a Betim praticamente direto, e não posso ter ônibus, porque o projeto do rodoanel não tem um sistema de ônibus dentro. Ou seja, eu tenho um polo industrial em Betim, tem uma área bastante habitada lá em Santa Luzia, e eu não consigo ligá-lo com o sistema de ônibus, porque o rodoanel é rodoanel de carro e caminhão. Então, qual que é o volume de carro que vai passar? Como que vai ser essa divisão? O pessoal que está vindo da zona da Marta, está vindo aqui pela BR-356, vindo do Rio, e chega, o rodoanel vai nascer em olhos d'água, só que olhos d'água ele está na boca do anel rodoviário. Como é que eu vou proibir esse camarada de seguir pelo anel rodoviário? Ele vai olhar no Waze. Olhou no Waze, o anel rodoviário está muito mais rápido que ele dá aquela volta toda, passar lá... Professor, aí... Não sei o quê, ele vai passar ali. Como é que eu vou proibir ele? Eu vou parar e falar, escuta, para onde você vai? Porque tem um caminhão que vai para o bairro de São Francisco. Não é que eu vou separar um do outro. E é assustador esse cenário aí, né? Quando você está chegando do Rio de Janeiro, vindo de Ouro Preto, das cidades histórias, quando você chega no anel rodoviário, é que você sente o que você passa quando você está só na cidade, né? Porque você vem no ritmo de rodovia e, de repente, você está num anel rodoviário que sai de um bairro como o Buritis, que sai de um bairro como olhos d'água, que sai de um bairro como Betânia. Você tem uma descida do Betânia que é íngreme ali no anel rodoviário, que é algo complicado, assim... Enquanto a gente está falando aqui, alguém está passando um aperto ali descendo o anel rodoviário em alguma situação. Ou seja, a gente tem um momento complexo. O rodoanel vem ser uma questão viária também, né, professor? Então, se a gente criar um rodoanel e tiver um rodoanel anel rodoviário 2, aí não vai facilitar nada. Filipe, você falou uma coisa muito interessante, muito interessante mesmo. O camarada vem na estrada, de repente, ele entra no lugar, tem casa, tem opção de gente, aí está cheio daqueles caras lerdos, dirigindo a 40 km por hora, 60. Ele está vindo a 110. De repente, ele fala assim, eu tenho que reduzir, porque está cheio desses caras, desses... Os domingueiros, os domingueiros aqui, né? Não, o visto durante a semana, na realidade, é quem? É a mãe que está levando o filho na escola, é o cidadão que está indo trabalhar, é aquele que está usando aquele pedaço da rodovia, do anel rodoviário, para um deslocamento todo dia. E está vendo o cara que está vindo lá do Rio de Janeiro e vai em direção à Vitória, vai para não sei onde, sei lá, o caminho que ele vai fazer atravessando ali, está vindo do Rio para o Vale do Aço, ou o que for o caminho que estiver fazendo. Ele está vindo com um ritmo de estrada. Agora, coloque-se no lugar do outro. Você sai de casa, você vai deixar o seu filho na escola, ou vai direto para o seu trabalho, ou vai fazer o que for. Então, você está dirigindo calmamente em uma rua, tem que atravessar, pegar um trecho, uma anel rodoviária, aí passa aqueles alucinados que vêm de longe, não sei quantos quilômetros por hora, aqueles caras loucos que vêm da estrada. Então, é a mesma coisa vista de dois lados. E é isso que mata. É o diferencial de comportamento entre o tráfego de passagem e o tráfego local, é que mata. É por isso, não é só questão de congestionar, é o perigo das mortes que esse pessoal causa, o atropelamento, essa coisa toda. Então, realmente, assim, esse projeto que está aí, essa discussão toda que está aí, que eu não sei para que lado vai, ela tem pontos, no meu entendimento, fracos nesse sentido. não está bem estruturado para ter um vetor de transporte público, como consta no plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana, está sendo feito aí um plano de mobilidade da região metropolitana, quer dizer, eu vou ligar Santa Luzia, a Betim e não deixar passar ônibus? Ah, não precisa. Como não precisa? Então, nós temos hoje, realmente, nós temos problemas aí. Nós vamos atravessar a área urbana de Betim? O prefeito lá está querendo que saia fora da área urbana de Betim, está passando dentro de Vagem das Flores. Nós vamos atravessar? Ou eu vou usar isso para realmente incentivar o desenvolvimento ao longo dessa via? Então, decidiu. O que que querem? Qual que é a posição? Então, é uma posição clara de um lado ou outro. O meio termo, eu estou achando meio... Pois é, vai ter que tomar uma posição mesmo. Agora, o detalhe, né, professor, até com essa questão de a gente falar de trânsito, de economia, é uma coisa interessante. Me lembro que na década, se eu errar a década, o senhor me corrija, mas década de 80, década de 90, início da década de 90, começou-se a ter as pistas exclusivas de ônibus na Avenida Cristiano Machado, que é uma das principais avenidas da capital mineira, quem não está em Belo Horizonte, é a Avenida Cristiano Machado. E aquilo foi apresentado... 1986. 1986? É, exatamente. Acertei. Então, acertei, então, a década. Então, em 86. E aí, o que que acontece? Tinha-se aquilo com uma grande chance para a mobilidade. Eu terei as faixas de ônibus e os carros vão passar pela faixa separada. Para falar bem uma verdade, resolveu, sim, grande parte do problema. O problema é que não se imaginava que a gente teria muito carro na cidade, né? Não se imaginava o quanto que ia crescer. E aí, dentro disso, pegando o exemplo da Cristiano Machado, que aí é um exemplo concreto de uma avenida, que ela tem problemas, tem gargalo, mas ela tem ainda válvulas de escape ali, porque foi criado esse sentido. Agora, quando a gente pega um bairro como o Buritis, por exemplo, a Avenida Mário Werneck, o Buritis é o bairro que tem o maior número de população, o número de moradores por metro quadrado. E você tem uma avenida que ela praticamente é de mão dupla apenas. Essa obra viária, ela é uma obra mais complicada de ser resolvida, do que a da Cristiano Machado, se a gente precisar adequar para o número de veículos, pensando no carro individual? É. A gente, primeiro, não pode pensar nenhuma obra pensando no carro individual. Se pensar todas as obras, o seguinte, eu tenho que pensar na forma mais eficiente. Tem uma brincadeira que eu faço o seguinte, se você vai a uma festa, você põe um sapato social, mas se você vai correr na praça, vai correr fazer na pista de cúper, você vai de tênis, porque você escolhe o calçado mais conveniente para aquilo que você quer fazer. Nós temos que criar um sistema de transporte que as pessoas possam escolher o que é mais conveniente para elas. E nós temos que transformar o sistema nosso de transporte, privado e público, junto, nós temos que transformar em uma forma que o mais conveniente seja o mais eficiente. conveniente, não é conveniente você ficar preso dentro de um carro uma hora e meia para chegar onde você quer, se você puder chegar de metrô em 20 minutos. Então, você vai escolher o metrô. Então, nós temos que criar esse balanceamento de conveniência. Quando você pega o Buritis, que é um negócio muito interessante, porque o Buritis foi criado como uma área unifamiliar. Então, na lei de 1996, ele foi transformado de unifamiliar para zona de adensamento preferencial, com o mesmo sistema viário. Então, ela passou de unifamiliar, casas, para prédios, com o mesmo sistema viário. O Vale do Sereno, em Nova Lima, é a mesma coisa, era unifamiliar, mudou a lei, virou prédio. Ótimo, vai morar mais gente. Mas essas pessoas têm que passar. E não se pensa na hora de conjugar o uso do solo com o transporte, porque é o seguinte, eu só posso deixar ter a ocupação do solo aquela que eu consigo fazer as pessoas passarem. A mobilidade. E aí, eu tenho que pensar o seguinte, eu já tenho que fazer de uma forma, o seguinte, vai crescer, então já tem que colocar o sistema de ônibus. Qual que foi o diferencial de Curitiba com o Jaime Lerner? Ele criou as pistas exclusivas, do tipo que nós fizemos o Alexandre Machado, um pouco diferente, porque a nossa já tinha ultrapassagem, a dele não tinha, a dele tinha estação tuba, a nossa não tinha, quer dizer, mas o conceito é mais ou menos o mesmo. Ele criou e lançou isso em lugares que não tinha ocupação ainda. Então, a ocupação se fez em função do sistema de transporte. Então, hoje em Curitiba, é muito interessante, o sistema de cima, que você vê os corredores de ônibus cercados de prédios. Um pouco da coragem do gestor público, que é pensar, eu tenho que favorecer, deixar que o carro continue passando, eu não posso proibir as pessoas de usarem o carro, mas eu tenho que criar um balanço do uso do sistema viário que tem, criando alguns mecanismos de prioridade para o transporte público, para que ele ande, que ele não fique preso no congestionamento. Aí, voltando aqui, falei antes, quanto mais congestionado, pior fica estar dentro do ônibus, é melhor estar no carro. Congestionamento, eu prefiro estar dentro do carro. Se eu prefiro estar dentro do carro, o congestionamento vai ficar pior para todos. Pois é, é complexo, né? Professor, é sempre um prazer conversar, e pela primeira vez aqui no canal Viver Brasil, no programa Economia e Agora, a gente teria aí prosa para muito mais tempo, quem sabe em outros momentos a gente converse aqui também, mas essa edição da Economia agora está chegando ao fim, quero te agradecer, a gente tentou aqui fazer um panorama do que é o trânsito, a mobilidade, acho que a gente conseguiu cumprir algumas etapas aqui, de falar tanto das obras, quanto do que é o social, do que é o econômico, parabéns pelo trabalho, obrigado mais uma vez, e a gente se encontra em uma próxima. É um prazer estar aqui com você, só abraço a todos. E o nosso Economia e Agora vai ficando por aqui, agradecendo demais a sua audiência, e a gente volta numa próxima edição. Valeu! Tchau!